Volta em Tua presença Aos Teus pés é onde eu quero estar Em meio à Tua santidade Aqui quero ficar Não vi atrás de bênçãos Jesus, não deves nada pra mim Mas o que Tu podes fazer Só quero a Ti Lamento Por viver indiferente Lamento Por não Cantar de coração Leva-me ao primeiro amor Abro o meu coração A Ti Lamento Por não ver que é Seu sustento Leva-me ao primeiro amor Abro o meu coração Só quero a Ti Só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Nada mais 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 Tchau.